A menina que eu conheço há séculos, anos, outras vidas, Zélia Duncan. Salve a rainha Rita Lee. Vamos embora, cantar a nossa. Vamos lançar? Vamos, Nelson. Só se for agora. Vamos lá. Essa música eu adoro. Somos duas. Ela que fez essa música. Ela que fez essa música. Beijo, rebeixo na inquisição. Só quem já morreu na fogueira sabe o que é secar. Olha a voz. Olha a voz. Eu sou pau pra toda obra, Deus das asas, a minha cobra. Minha força não é bruta. Eu adoro a voz. Não sou frera, nem sou puta. Nem toda feiticeira é corcunda. Nem toda brasileira é puta. Meu peito não é de silicone. Eu sou mais macho que muito homem. Nem toda feiticeira é corcunda. Nem toda brasileira é puta. Meu peito não é de silicone. Eu sou mais macho que muito homem. Ra, 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 ra. Sou rainha do meu tanque Sou bagulho indignada no palanque Fama de porra louca Tudo bem Minha mãe é Maria Ninguém Não sou atriz, modelo dançarina Já sei, apresentadora de TV Também não Meu buraco é mais em cima Porque nem toda feiticeira é corcunda Nem toda brasileira é bunda Meu peito não é silicone Sou mais macho que muito homem Nem toda feiticeira é corcunda Nem toda brasileira é bunda Meu peito não é silicone Sou mais macho que muito homem Rá, bá, bá Rá, bá, bá, bá Rá, bá, bá Bá, bá, bá Bá, bá, bá Salve, Rita Linha. Sim. Meu amor, Zé Linha. Zélia Duncan. Sim, sim, sim. Sim, sim. Obrigada, Zélia.